Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby! Ai, se eu te pego Samba do na balada Agora com isso a ameaçar E pra sua menina mais linda Tu me me coragem e comigo sem falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby! Baby! Mai denai No sa Marcelo Cristiano Todo mundo! Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Juan, mata Juan, mata Juan, mata Delícia, delícia, assim você me mata Juan, mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Antes, run! Amor Yeah! Ai, se eu te pego Baby! I bring mom dread Uh-huh No sa No sa No sa No sa Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Uh! Ah! Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby! Yeah! 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 You am I bring mom dread A whole thousand pictures Yeah! Yeah! BFF! Woo! Woo! 16 News! Yeah! Summa acta